Eu tenho muito orgulho da minha carreira, porque eu consegui trabalhar junto a pessoas que eu sempre quis trabalhar, eu consegui trabalhar em locais que eu sempre quis trabalhar, e um desses locais foi o Jornal Lance. O Jornal Lance, pra quem não lembra, eu não sei como era a distribuição no Paraná, né? Aqui no Rio de Janeiro era o jornal mais famoso, talvez aí no Paraná o grande jornal esportivo fosse outro. Mas, de qualquer maneira, eu tive o prazer de trabalhar lá, e uma das partes mais legais do Jornal Lance era o vai e vem do mercado, né? Onde você tinha numa coluna as chegadas, numa coluna as saídas, em outra coluna como o time tá ficando. E, pô, era muito legal você ter ali uma projeção de como o seu time ia ficar, e a gente vai fazer exatamente isso nesse vídeo. A gente vai dar um foco pra defesa, que é o setor que tá sendo mais mexido, que tá sendo mais reforçado em um primeiro momento. Mas a gente vai tentar pensar, como tá ficando o Atlético com esses reforços? O que que a gente ainda pode receber de jogadores? Ontem saiu a informação do Peterson, toda expectativa pelo Maestriani. Enfim, o Atlético é uma equipe que vai se reforçando, vai fazendo um belíssimo mercado de transferências, e cria toda essa expectativa pra gente ver logo esse time em campo. Óbvio que falta o treinador, mas, assim, de material humano, de talento, acho que o Atlético, nem o atleticano pode reclamar. É um time que é potente, é um time que tem boas referências, é um time que tem jovens, mas também tem jogadores bem prontos. Então, vejo força nesse Atlético, rapaziada. Vejo bastante, assim, um time que vai chegar no Maracanã contra o Flamengo vai saber jogar. Um time que vai chegar no Mineirão contra o Galo vai saber jogar. Um time que vai chegar no Allianz Parque contra o Palmeiras vai saber jogar. E eu acho que, assim, pra um time decolar, ele precisa de narrativa. E esse time, ele tem narrativa. É o ano do centenário, é o maior investimento da história do clube. Já está falando de um Atlético que, pô, provavelmente vai se aproximar de 60, 70 milhões de gastos em uma janela. Já são 32, só em Gamarra e Bernardo Romeu. Pode chegar o Léo Godói a qualquer momento, pode chegar o Maestriani a qualquer momento, pode chegar a mais Jevosa a qualquer momento. Então, uma expectativa da maior janela da história do clube. Só isso ali já deixa um recado. Agora, fazer com que esse investimento, ele vire futebol, que esse investimento vire um futebol vistoso e, principalmente, um futebol competitivo pra que a gente possa brigar por títulos. Vamos começar a desenhar esse Atlético? Vamos começar a montar essa equipe? Que começa com um goleiraço, né? Assim, não acho que foi uma grande temporada 2023 do Bento, tá? E eu acho que eu sou até um pouco chato em relação a isso, porque eu cobro do Bento porque eu sei que o Bento pode entregar muito. Mas, um goleiro que até outro dia estava recebendo proposta da Inter de Milão, um goleiro que até outro dia estava recebendo proposta do Benfica, um goleiro de seleção brasileira, um goleiro craque, cara. Assim, apesar da temporada de oscilações, eu bato no peito e falo com toda facilidade. Um goleiro que resolve o jogo. Um goleiro que tem capacidade de fazer defesas milagrosas. Aí você tem na sua lateral direita, um cara que vem de uma temporada de quê? 15 participações em gol, diretas e indiretas. Porque a gente vê muito gol e assistência, mas você tem a pré-assistência, você tem uma jogada ali que você pode ter feito boa parte e acabou não sendo a assistência final, mas você teve um impacto muito grande. Como, por exemplo, foi a jogada para o gol do Carrilho na final da Copa da Argentina. O Léo Godó, ele pega a bola, dribla, cruza. Aí a bola bate no companheiro e sobra para o Carrilho. A assistência não foi contabilizada, mas a jogada toda é dele. Então, um cara que é um ponta, né? Um lateral que é um ponta de muita força, de muita chegada, de muita capacidade e de desequilíbrio. É aquilo. O Marcelo Beckler, ele fala muito bem sobre isso, né? Que o mais difícil de você encontrar no mercado é gol. E o Godó é aquele cara que te aproxima do gol pra cacete. Então, um lateral de peso. Na outra lateral, um cara com um perfil um pouco diferente, que pode ser ofensivo, que pode chegar no último terço, que pode colaborar com toda essa construção mais avançada. Mas um lateral que também tem muita capacidade de construir de trás. Um lateral que tem muita capacidade de ver esse jogo de frente e mostrar que o Atlético pode encontrar alguns caminhos, sabe? Então, um lateral muito inteligente, um lateral de uma visão muito boa e de uma leitura muito inteligente pra saber aonde o jogo tá precisando dele. Na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase. A gente vai pra zaga, né? Você tem um cara de imposição, de força física, de capacidade de sair pra caça, ganhar divididas, de uma impulsão muito forte, que é o Matheus Gamarra. Um cara que, pô, na última Libertadores foi simplesmente o jogador com mais desarmes na última Libertadores. Eu acho que isso já é o suficiente pra gente entender qual grande é a contratação do Matheus Gamarra, pra mim o melhor jogador da última Copa Libertadores. E você ter uma disputa entre Pedro Henrique, Kaká e Thiago Heleno pra outra vaga. Eu acho que vai acabar sobrando pro Pedro Henrique, porque eu não imagino o Atlético pagando 26 milhões pra permanecer com o Kaká, e o Thiago eu vejo mais concorrendo com Gamarra do que propriamente dito, sendo companheiro do Gamarra. Pode ser que os dois juntos deem super certo, tá? Mas nesse primeiro momento, até pela capacidade de mobilidade dos dois, eu vejo o Thiago ou Gamarra, não o Thiago e Gamarra. Então, no primeiro momento, Pedro Henrique, que querendo ou não, em 2022, foi líder de rebatida na Libertadores. Então a gente tá falando do líder de rebatida da Libertadores de 2022 e o líder de desarme da Libertadores de 2023. Cara, assim, é especial, cara. É especial. Aí você vai pro meio campo, você tem Eric Fernandinho pra completar esse setor defensivo, né? Porque eu acho que a gente tá falando, assim, depois de Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Rana Lodi, é o melhor setor defensivo que o Atlético tem. E eu tenho minhas dúvidas se esse não é melhor do que o de 2018, tá? Aí você tem uma dupla de volante, Eric Fernandinho. E eu quero lembrar vocês, mano, eu acho que a gente tá fazendo um certo pouco o caso de Eric Fernandinho. Porra, no começo do ano a gente falava que era a melhor dupla do futebol brasileiro com facilidade. O Eric, porra, não desperta interesse de futebol europeu, de, porra, líder do campeonato russo, de Corinthians internacional à toa, cara. Fez uma reta final de temporada ruim, mas ainda é um bom volante, de boa chegada na frente, boa capacidade de infiltração. E, óbvio, o Fernandinho não precisa nem falar. Um jogador de controle, um jogador de passe, um jogador de manter posse, um jogador de encontrar passe que os outros não encontram, um jogador de liderança. Então, do meio pra trás, não tem uma peça que você olha e você fala, caraca, essa peça é inferior. É um nível muito alto. É um nível desequilibrante. É um nível muito, muito expressivo. A gente vem de temporadas que a nossa defesa, ela é instável, e a gente não tem nenhuma garantia que essa defesa, ela vai ser muito melhor. Mas a gente tem jogadores de mais potencial pra fazer o Atlético ter uma das suas melhores defesas, sim. Uma das suas melhores defesas, sim. Aí tu vai pro meio e pra frente. Você pode desenhar um quarteto de várias maneiras. Um cara que eu acho que vai ser absoluto vai ser o Christian. Eu não vejo o Christian saindo do time estular. Quero deixar isso bem claro pra vocês. Acho que o Christian, ele vai ser essa peça que, independente da formação, vai estar ali no time. Um cara de boa dinâmica, um cara de boa finalização, um cara que entra na área, um cara que constrói muito bem. Então, acho que vai ter um papel fundamental na equipe, sendo aquele que ele faz tudo, né? Eu vi uma declaração muito legal numa entrevista do Bernardo Silva pra bola, que ele fala que quando ele era criança, ele queria ser habilidoso como Ronaldinho, com capacidade de passe, igual o Rui Costa. Mas a partir do momento que ele cresceu e ele entendeu mais sobre o jogo, ele dá mais valor ao passe certo, ele dá mais valor em uma enfiada de bola, ele dá mais valor a ações simples, assim, que a gente acaba deixando de lado, mas no final das contas, acaba sendo muito importante também. Aí você vai pras outras posições, né? Acho que você vai ter uma disputa na ponta entre Bernardo Romeu e Canobi, uma promessaça e um cara de Copa do Mundo. Talvez o Canobi até comece como titular, mas eu tenho muita expectativa que o Bernardo Romeu possa desequilibrar. E eu acho que ele tem uma característica que pode facilitar muita adaptação dele, eu vou falar isso pra vocês, em outro vídeo, né? Que vai ter um vídeo especialzinho sobre o Bernardo Romeu. E na camisa 10, é um debate do Bruno Zappelli, que é uma outra grande promessa, e o Vitor Bueno, que foi simplesmente o jogador que mais criou chance no último campeonato brasileiro. Aí, pra coroar, a tendência é que seja o Maestriani, um cara de muitas participações, igual na temporada passada. O cara que mais marcou gols no futebol brasileiro no segundo semestre. Um cara de um nível muito alto. Um cara que, assim, o torcedor pode não estar 100% convencido pelo Maestriani, mas é uma temporada que o Maestriani faz pelo América pra convencer. Ah, mas eu preferi o Gondol. Ah, mas eu preferi a Serraquem. Cara, a gente só foi no Maestriani pela temporada que ele fez porque passa certeza, porque passa credibilidade. Então, assim, a montagem do time do Atlético, com Bento Godoy, Pedro Henrique, Gamarra, Esquivel, Eric Fernandinho, Buenos Apelli, Canobio, Romeu Benítez, Maestriani e Christian, é um time massa. É um time que, assim, eu olho entre os principais da América do Sul, cara. Assim, pode até estar parecendo um pouco repetitivo o vídeo, só que agora eu acho que a gente faz com mais certeza de algumas negociações. E eu não consigo olhar pra esse time e ver uma brecha, um ponto fraco. Talvez no elenco reserva. A gente pode desenhar um time reserva com Léo Link, Madson, vou botar Léo Link, Coelho, Thiago Heleno, Kaká, ou Kaique Rocha, né, que o Kaká, enfim, deve sair. Fernando, o Gumour, Alex Santana, aí é o Buenos Apelli, ou o Bernardo, ou o Canobio. Tô tentando pensar quem pode ser o outro. Bota Madson na lateral, Coelho, mais à frente. E você tem o ou o Peterson que tá chegando aí, quem sabe, ou o Jader que tá voltando aí, e na frente você tem o Pablo. Cara, até o time reserva do Atlético é um bom time. Ah, Thiago, mas se a gente tiver a quantidade de lesões que a gente teve na temporada passada, pô, irmão, se a gente tiver, sei lá quantas lesões na reta final, óbvio que a gente vai sair prejudicado. Óbvio que a gente vai perder potência. Sabe? Eu tava vendo algum treinador, cara, do futebol internacional falando sobre lesões, como atrapalharam o trabalho dele. Ah, o Deserbe no Brighton, né? O próprio Deserbe falando, cara, o meu time é muito bom, mas, pô, eu tô perdendo gente pra caralho, é difícil se manter competitivo. O próprio Brighton que ganha de 4x2 do Tottenham fazendo um jogaço. Então, assim, a montagem de time do Atlético é uma das mais fortes que eu já vi. Eu tô muito empolgado com o Godoy, mano. Eu tô muito empolgado com o Godoy. Acho que o Godoy ali na ala direita, cara, vai ser fenômeno, véi. Fenômeno, fenômeno, fenômeno. E, assim, o Atlético encontrou no futebol sul-americano um caminho pra montar o melhor time possível, podemos dizer assim. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço.